Olá, pessoal! Nossa, faz muito tempo que eu não gravo um vídeo, assim, de comprinhas pro canal. Antigamente, eu fazia todos os meses. Ultimamente, como eu tô mudando o canal de novo e agora eu acabo comprando bastante coisa pra Aya, que é a minha drag, eu achei que seria interessante, às vezes, voltar com esse quadro pra mostrar pra vocês coisas diferentes e mostrar também coisas que eu compro em brechó, porque agora eu tô comprando muita coisa em brechó. Eu não prometo que eu vá fazer todos os meses, porque não é todo mês que eu acabo comprando bastante coisa igual agora, que eu juntei dois meses, praticamente foi dezembro e agora janeiro, que tá acabando. Então, vamos começar. Vou começar com pelas coisas que eu comprei pra mim mesmo. A Billie Eilish tinha feito uma coleção com a Bershka, que é uma loja que tem aqui no Japão, que eu acho que é da mesma rede da Zara, eu acho. Eu, como eu falei, tento ao máximo agora só comprar em brechó, mas de vez em quando, se eu acho alguma coisa, eu acabo comprando, mas minha meta esse ano é deixar de comprar em fast fashion. Então, eu achei essa camiseta aqui. Eu tava namorando ela faz tempo, mas ela tava muito cara, ela tava quase 5 mil ienes. Só que agora, como tava na promoção, eu paguei só 990, então, tipo, foi muito, muito mais barato. Ela tem essa estampa, tipo, como se fosse uma morte, tem esse tie-dye, que não é exatamente um tie-dye. É uma cor bem vibrante, tem esse fogo, que vocês sabem que eu gosto bastante disso. E ela tem esse caimento bem grandão mesmo, porque a Billie gosta dessas coisas bem largas. Mesmo essa aqui sendo do tamanho S, ela é bem compridona. Eu tava andando na rua com o Vini esses dias, e a gente achou uma barraquinha com várias camisetas de banda. E eu achei essa muito bonita, do Iron Maiden. E o que eu mais gostei foi a cor dela, que tá super viva. Tem esse neon aqui, assim. Eu amei a combinação de cores. Vocês sabem que eu amo camisetas assim, de banda. Aí aqui atrás tem esse detalhe. E eu paguei nela 1.500... 1.500 ienes, eu acho. Uma das minhas peças favoritas que eu encontrei esse mês foi uma jaqueta, um brechó. A hora que eu olhei, eu fiquei, tipo, fascinado. Vocês sabem que eu sou louco por Versace. E olha essa jaqueta. Ela é uma windbreaker, né? Uma corta-vento. Daí tá escrito aqui, Versace Jeans Couture. E o que eu mais gostei dela, porque ela é muito compridona, assim. Ela é bem oversized. Na lateral, tá escrito Versace, 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 Versace. E essa parte aqui toda, ela reflete. Sabe aquele material, acho que se chama 3M, que quando a luz bate aqui, tipo, um flash, um farol, alguma coisa assim. Fica aquele, tipo, bem estouradão, reflete, assim, sabe? Fica muito legal. A gente tem a etiqueta dela aqui dentro. Na frente ela é bem mais simples, né? Só tem um logo aqui. E o melhor dela foi o preço. Eu achei por apenas 2.990 ienes, que é muito barato pra uma jaqueta dessa. Essas coisas que você encontra no Bershaw, apenas. Eu acho que pra mim foi isso só. Agora temos coisas que eu comprei pra Aya, que é o que sempre acaba acontecendo. Como agora eu trabalho com isso, eu quero trabalhar com isso, eu acabo tendo que investir mesmo em roupa, em maquiagem. Porque faz parte, assim, sabe? Tudo você tem que ver como se fosse um investimento. Ah, não, não, não. Falta uma coisa que eu comprei pra mim. Foi essa pulseira aqui, esse bracelete. Ele é como se fosse um cinto. Ele é muito legal. Você abre aqui, assim. Daí você encaixa aqui e fecha. E eu achei ele por 200 ienes só. Ele custava 2 mil e pouco. Agora as compras para a Aya. Lá em Harajuku tem bastante lojinhas, assim, que eles acabam vendendo coisas que parece que você encontra no AliExpress, sabe? Só que o bom de lá é porque você já tá lá na loja fisicamente. Você pode experimentar, pode ver pessoalmente a tecido, a qualidade. E ter na hora o produto, né? Porque se você comprar online, vai demorar pra chegar e tal. Então, às vezes eu acabo indo bastante pra procurar coisas pra Aya lá. Pra ela é a única coisa que eu fico meio assim, porque eu não consigo achar peças em brechó, como eu acho pra mim, sabe? Por ser coisas que eu quero usar em show, ou ser peças diferentes, eu acabo não achando muita coisa em brechó. Eu acho uma coisa e outra, mas eu acabo tendo que comprar muita coisa, assim, em lojas que não são de brechó, sabe? Numa dessas lojas eu achei essa blusinha aqui transparente. E ela tem essa estampa de fogo, eu achei muito fofa. Ela é como se fosse um cropped, tem a manga comprida e dá pra usar por cima de bastante coisa. Colocar o sutiã por cima ou por baixo e fazer essa... um bode. Dá pra fazer essa brincadeira de sobreposições bem legais. Ela custou, acho que 790 ienes. Tava muito barato também. Nessa mesma loja eu achei esse colarzinho aqui pra mim também. Vocês sabem que eu amo fogo, chama essas coisas assim, por isso tem até tatuagem aqui. E eu achei esse colarzinho muito bonitinho. Acessório eu acabo misturando bastante. Pego da Aya, ela pega as coisas minhas também. Então a gente acaba fluindo bastante. Parece um louco falando nela na terceira pessoa, né? Mas ajuda a diferenciar. E ele custou acho que 990 ienes, se eu não me engano. Tem uma outra loja aqui que chama H&M, que é como se fosse a Bershka, a Zara, só que ela é... Não sei explicar, mas elas todas têm algo peculiar entre elas. Essa daqui eu acabo achando bastante coisa de roupa feminina. Tava tendo uma super promoção, daí eu comprei algumas coisinhas. Tem coisas que eu gosto de comprar pra sair, sabe? Só se eu quero andar na rua, ou se ela tirar foto pro Instagram, ou ir pra alguma festa. Que eu não preciso, assim, tá fazendo show, sabe? Que é coisas mais simples, digamos assim. Então eu achei esse topzinho aqui fofo. Bem brilhosinho. Bem simples, assim. Tava acho que 290 ienes, ou 200 ienes. Alguma coisinha, tipo, muito barato. Daí esses dois são o mesmo caso, esses dois vestidos. Esse daqui, ele também é brilhante. Tem essa estampa de zebra. Só que o corte dele é diferente, ele tem esse decote, daí atrás é bem aberto. Tem aqui a corda que fica cruzada, as costas abertas. Só que ele, assim, ele não é tão justo, sabe? Ele é mais rodadinho. Esse daqui eu amei muito. Eu amo vestido assim, que é, tipo, bem, tipo, caído no corpo, assim, sabe? Que fica meio soltinho. E ele tem esse tecido brilhoso, prata. Parece, tipo, um metal derretido. Esse daqui é mais curtinho, ele fica mais justo no corpo, assim, mais modelado. Só que mesmo assim ele é larguinho. E ele custou também muito barato. Acho que nada daqui foi mais que 500 ienes. Acho que o top foi 200, o vestido 399, esse 399, alguma coisinha também. Foi, tipo, de graça. Esse casaco vocês já viram, eu postei foto usando. E vocês não acreditam, eu achei ele num brechó por mil ienes, tipo, de graça. Eu achei ele muito bonito, que ele é azul e tem esses detalhes meio xadrez, em rosa, em verde, em preto. Tipo, muito perfeito, ele é muito macio. Esse daqui até eu consigo usar. Ele é dessa loja Bershka também, que eu comprei a blusa da Billie. Só que ele tava num brechó. Então, é legal que você consegue reutilizar essas peças. Agora, uma das peças que eu estou mais animado pra usar. Essas daqui eu vou usar em show pra... Eu nem devia estar mostrando pra vocês, mas ó, exclusividade. Tem uma loja que eu gosto muito, em Harajuku. E ela vende umas peças mais diferentes, assim. E lá costuma ser um pouco mais caro as peças. Eu voltei agora, começo do ano. Tava tendo uma super promoção, que você pegava três itens abaixo de 5 mil ienes. E esses três itens sairiam por 5 mil, entendeu? Tudo junto, saia só como se eu estivesse comprando só uma peça separada. Então, valia super a pena. E eu tava namorando esse conjunto já faz muito tempo, mas ele tava muito caro. Olha que perfeição. Ele é um top com dois detalhes aqui de fogo. Esse fogo meio tribal, que é igual ao colar que eu comprei. Só que ele tem aquele mesmo material da jaqueta da Versace, que reflete o flash. Fica, tipo, muito perfeito. E isso no palco vai ficar maravilhoso. Essa peça apenas, só o top tava 6.990 ienes, mais imposto. Então, daria uns 7 mil e pouco, 7.300, 200. Que é muito caro. E aí, depois ele ficou por 3 mil ienes, né? Mas, ó, lembra daquela promoção que eu falei, então. 3 mil ienes. Abaixo de 5 mil, então já teria uma peça. Daí, eu fiquei procurando e eu achei a parte de baixo. Que, ó, custa 8.990 ienes. Era quase 10 mil ienes. É assim, ó, tem esse mesmo material aqui no cinto, que fica nessa parte da cintura. E, taram, na perna ele tem esse detalhe também. Tudo de mesh, né, de redinha. Só que esse daqui, ele é aberto, tá vendo? Ele é como se fosse uma meia calça. Então, aqui você tem que colocar alguma coisa que você coloca, tipo, uma calcinha, um bóreo, shorts. Daí fica aberto atrás e na frente. E esse daqui tava por 4 mil ienes. Então, segundo item, abaixo de 5 mil ienes. Pra minha cestinha. Daí, eu fiquei procurando a última peça, né? Porque eu queria comprar esse... Entrar nessa promoção de 5 mil ienes. Daí, eu achei esse chapeuzinho aqui. Na verdade, eu já tinha visto ele também. Eu tinha experimentado e eu amei. Não vou colocar agora, senão vai porque eu sou meu cabelo. Mas, eu achei ele interessante. Porque eu posso usar como Aya e como Kevin. Ele custava 3.990 e eu acho que tava por 1.500. Então, eu acabei comprando esses três itens por 5 mil ienes. Que é muito barato. Porque, como vocês viram, tudo aqui sairia muito, muito caro. As últimas coisas, mas não menos importantes. Makes. Ah, eu tô apaixonado nessa paleta. Que é a Mini Breaker do Jeffree Star Cosmetics. Essa daqui, eu achei num site que eles revendem coisas aqui no Japão. É um aplicativo, na verdade, um site, né? E ela tava novinha, só que a pessoa tava vendendo. Então, ela vendeu por 2.500 ienes pra mim. Que, na verdade, é o mesmo preço se eu tivesse comparado no site. Só que estaria já dentro do Japão e sem frete. Então, por isso eu acabei comprando. E olha que perfeição essas cores. Eu gosto muito de usar roxos. Então, eu não tinha essa variedade de tons. E eu não tinha rosa, sombra rosa também. E fiquei apaixonado nesses rosas. Eu acabo usando muito também laranja. Então, é perfeita pra mim. Eu já usei muito, 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 muito mesmo. As últimas maquiagens, eu só tô usando ela. Eu só tô levando ela de sombra. Porque ela é bem compacta, assim. Ela é bem pesada, na verdade. Por ser uma paleta, assim, pequenininha. Mas o Jeffree, ele gosta dessa coisa luxuosa. De ter produtos pesados. E eu acabo levando só ela. Porque eu consigo criar bastante looks. Como eu falei, a Aya usa muito rosa, roxo e laranja. Então, eu consigo criar bastante coisa com ela. Essa base também, eu já mostrei pra vocês no Instagram. É a base nova que eu tô usando. Eu não sei o nome dessa marca, por estar em kanji. Só que a cor é BO01. E ela custa 2.200 ienes. É uma base, assim, cremosa. Só que ela é... Ai, eu não sei explicar. Ela é bem, assim, densa. Misturar com óleo e tirar ela daqui. Comprei também um delineador branco. Dessa marca, que é nova aqui no Japão. Que chama Uzu. Uzu by Flower, alguma coisa. E eu já tinha o preto dele. Eu amei, por isso eu acabei comprando o branco. E o mais legal dessa marca aqui. É uma das primeiras que na embalagem fica escrito que é cruelty free. Que é sem crueldade. Então, eles não testam animais. E é vegano. Então, eu achei, tipo... Ai, maravilhoso. Porque aqui no Japão não falta disso, sabe? Às vezes os produtos não são testados. Eles são veganos. Só que eles não sinalizam na embalagem. Eles não... Não sei porquê. Não é tão comum aqui, sabe? Então, essa marca começou. E eu achei muito maravilhoso. Ele custa 1.500 ienes, se não me engano. Comprei um lápis de sombrancelha. Esse daqui é o que eu sempre uso. Da It to the House. Ele é, tipo, 300 ienes. É muito barato. Eu comprava antes no iHerb. No site do iHerb. Mas agora tem várias lojas em Tóquio. Então, eu acabo comprando lá, pessoalmente. Então, é isso, pessoal. Essas foram as minhas compras. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me deixem aqui nos comentários o que você mais gostou. E qual você acha que foi a melhor compra que eu fiz. E também não esqueçam de curtir muito. Compartilhar com seus amigos. Com todo mundo. Pra dar mais visualização nesse vídeo. E também espalhar pra mais pessoas. E assim, eu vou saber que vocês gostaram desse tipo de vídeo também. E eu vou continuar fazendo. Ultimamente, os vídeos estão dando uma caída, assim, de visualização. Não sei se vocês perceberam. Mas eu acho que o YouTube também não tá entregando pra todo mundo. E às vezes é porque eu tô mudando também o conteúdo do canal. Não sei. Mas espero que vocês continuem aqui nessa jornada. Acompanhando muita coisa. Mas por outro lado, a gente acabou de bater 40 mil inscritos. Então, muito obrigado. Por continuarem aqui. Vocês que... Vocês sabem quem vocês são. Que sempre comentam. Que estão aqui. E estão no Instagram também. Sempre me acompanhando. E é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Um beijo. E até mais.